E aí Romano, o Álvaro Damião, reforçando a notícia dada em primeira mão pela Itatiaia ontem, do Wellington Campos, o Paulo Pesolano, uruguaio, jovem, 38 anos apenas, é o nome do Paulo André, que é o homem de confiança do Ronaldo para assumir o Cruzeiro. Acho uma boa, acho que tem que mudar, até porque, vamos colocar aí na conta do Cruzeiro nesse círculo vicioso, tentou uma novidade com o Felipe Conceição, não deu certo, o Moser, mas depois caiu o quê? Filipão Luxemburgo. Agora quebra essa corrente, trazendo um treinador estrangeiro. Eu estou ouvindo uma matéria aqui dos nossos amigos do Supresportes, que o Paulo Pesolano, ele curtiu a publicação do jornalista mexicano Alberto Pérez Landa, que diz que é iminente o acordo dele com o Cruzeiro. E ele curtiu essa publicação, dando um indício muito forte de que será anunciado a qualquer momento pelo Cruzeiro como um novo treinador. Acho que é uma mudança de paradigma, vamos quebrar um pouco aí esse círculo vicioso, trazer alguém com uma mentalidade diferente, jovem. E, olha, João, eu acho o seguinte, eu vou usar aqui as palavras que foram ditas pelo Lisca, quando foi perguntado o que ele achava da chegada de treinadores estrangeiros no país. Ele falou, eu quero absorver conhecimento, quanto mais melhor, eu quero absorver conhecimento para poder crescer como profissional. Acho que é essa a mentalidade que o treinador brasileiro tem que ter, ele tem que aprender, ele está tendo oportunidade de vir treinadores aqui que são vitoriosos e que são melhores preparados do que eles. Essa é a grande verdade, então você tem que absorver, absorva, né, treinador brasileiro. E acho muito válida essa ideia do treinador do Pesolano, do Paulo Pepo Papo, na verdade, Pesolano, que é o apelido dele. Como é que é? Paulo Papo Pesolano. Paulo Papo Pesolano. O Romano é demais, né? Já descobriu como é o Paulo Papo Pesolano. E que ele possa, João. Se ele for bem, vão falar que ele é bom de papo. Se ele for mal, vão falar a mesma coisa, que ele só é bom de papo. Eu espero que ele seja muito competente, como ele mostrou, e principalmente, que ele trabalhe e dê oportunidades para as categorias de base do Cruzeiro. Chega de ficar queimando o jogador, como o Cruzeiro fez nos últimos anos, que trabalhe e que valorize a captação do Cruzeiro, que valorize o trabalho feito de revelação. Tá na hora. A saída para o Cruzeiro vai ser essa. Porque você vai ter um jogador que veste a sua camisa com amor e depois você vai poder negociar esse jogador, o que vai ser fundamental para o futuro do Cruzeiro. Eu espero mesmo que o Paulo Pesolano trabalhe muito com as categorias de base e que possa participar dessa reconstrução do Cruzeiro que está precisando tanto. Uma coisa é certa. Essa contratação em sendo confirmada, ela mostra o tamanho da força que o Paulo André terá nesse projeto do Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa eu quero dizer sobre o Paulo André. Eu tive uma convivência como profissional, como repórter com o Paulo André aqui em Minas, quando ele era jogador do Cruzeiro. É um bom caráter. Cara do bem, cara correto, cara de boa índole, de bons princípios. Foi um cara que tentou fazer aquele movimento em prol do futebol brasileiro, rediscutindo o futebol brasileiro. O Paulo André é um bom caráter. Se ele será um grande dirigente de futebol, se ele será um grande homem do futebol, isso só o tempo irá dizer. Mas é um bom caráter. E como diz aquele ditado, não tem negócio bom com gente ruim. E negócio bom com gente ruim vira negócio ruim em algum momento. Pois é. Ele é um cara do bem. E é um cara que já demonstrava quando jogava, né, João, essa capacidade de ter uma visão diferente do futebol, de organização do futebol. E ele passou por um estágio, por assim dizer, a gente pode dizer isso, no Atlético Paranaense, que é um time, um clube muito certinho. É um clube empresa, não clube empresa, se é que me entendem. Mas tem a metodologia de ser uma empresa. Então, acho que isso também agrega muito nessa vinda dele para o Cruzeiro, nesse trabalho de reconstrução. O Paulo André dá aquele carimbo de seriedade do trabalho que o Ronaldo vai fazer à frente do Cruzeiro, nessa administração do Cruzeiro S.A. O Emerson Romano, pergunto para você, qual é a expectativa que você está para a chegada amanhã do Ronaldo? O que você acredita que o Ronaldo vai dizer amanhã para o torcedor cruzeirense? Eu acredito que ele vai, primeiro, mostrar como vai ser o organograma desse Cruzeiro. Quem vai mandar no dia a dia do Cruzeiro, como será essa organização, como o Cruzeiro vai trabalhar e, principalmente, como a vida do Cruzeiro vai ser tocada daqui para frente. Então, por exemplo, Paulo André vai ser o CEO dele. Quem vai ser o diretor de futebol? O treinador é o Paulo. Então, o Paulo sendo o treinador. E de que forma ele vai trabalhar? Ele já deu mostras disso, enxugando muita coisa que foi feita antes da assinatura da parceria dele para a S.A. Eu espero que as coisas fiquem às claras. Como uma empresa, onde você sabe quem manda, o organograma, que não tem pendulicário. Ah, diretor, o subdiretor da diretoria tal, como sempre acontece no clube de futebol. Aspone, um do Aspone 2. Exatamente. Tem um Aspone do Aspone do Aspone. Aí você tem diretor para cuidado não sei o quê, sabe? Às vezes criavam-se cargos desnecessários. Eu espero isso. Eu espero que ele mostre um Cruzeiro enxuto, um Cruzeiro organizado, sabendo quem manda e tudo daqui, do sim e do não. Isso pode, isso não pode. Eu espero muito isso. Eu acho que o cruzeirense está muito ávido disso, João. De saber como é que vai ser essa reconstrução, até para ele mostrar confiança para o torcedor cruzeirense.